Ô, meu Deus do céu, o que for, mamãozão? Fica aqui com o papai. Hum, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Que você tá moadinho, desion, tá moado. Vem cá, papai. Fica aqui com o papai. Ô, que desculpa. Que bom, irmão. Hã? Vai ficar com o papai, é? Olha só. Escolheu o papai. Fica aqui com o papai, teu, vai. Aí tem alguma troca. Hein? Não vai sair de perto. Ah, não saiu de perto, não. Vai lá. Você tá andando escondido pro titio, né? Eu dou um funguinho pra ele, né, meu bem? Melhor não aproveitar muito, não. Vai, quero ver se ele vai. Tio, vem, Tio. Não, não, não. Isso, Kim. Você vai viajar pro seu pai hoje. Vai, filho. Quer ir lá na mamãe, não? Obrigado, obrigado por ter colhido o papai hoje. Obrigado. Ô, meu Deus do céu. O que foi que aconteceu com você, que você tá tão triste hoje, meu bem? O que foi? Perdeu a namorada de vez, foi? Hã? Ô, meu Deus do céu, papacinho. Ô, meu Deus do céu. É, dá beijo, pai. Dá beijo, papai, dá. Pode, dá beijo. Pode. É, dá beijo. É. É. Obrigado.